Música Em lembrança de um amor esquecido Quando estou perdida, perdido numa esquina E no meio do meu bagaço assim Então vai os meus beijos, salva o lado de quem ama Pois a natureza é isso, sem medo nem dá, nem dá Tudo é sedão, tudo é paixão, se o violão toca Ai, viola, o violão e o amor se toca Tudo é sedão, tudo é paixão Se o violão toca A viola, o violão e o amor se toca A violão e o amor se toca Perdido numa esquina E o violão e o violão toca Se o violão toca A viola, o violão e o amor se toca Tudo é sedão, tudo é paixão, se o violão toca A viola, o violão e o amor se toca